Na terça-feira, temos o terço às três da tarde. Essa semana é a semana do nosso padroeiro São Miguel. Então, 25, 26, não, 26, 27, 28, nós teremos o tríduo às 20 horas na Igreja São Miguel. Então, na quarta, quinta e sexta, o dia de São Miguel é no sábado, dia 29. Teremos a missa, primeira, às sete e meia da manhã, presidida pelo nosso bispo Dom Luís Carlos Dias. Pois teremos missa ao meio-dia, às três da tarde e às 19 horas. Ok? Então, sete e meia da manhã, meio-dia, três da tarde e às 19 horas. Durante todo o dia tem as barraquinhas. Quem quiser ajudar nas barraquinhas, pode trazer um salgado ou um doce para oferecer e para que a nossa festa seja feita em mutirão. Queria também pedir a todos que agora, quando saírem, podem pegar o Jornal São Paulo. Quem quiser, leve o nosso jornal e estarão lá fora o grupo de irmãos imigrantes, refugiados venezuelanos, que estão com seus produtos, queijo e outros produtos que eles estão produzindo para sobreviver. Nós não podemos ser xenófobos. Tem alguém aí dizendo que os refugiados são escória. Refugiados são irmãos, não são escória. Refugiados e imigrantes são irmãos. Quem aqui não é descendente de imigrantes? Alguém aqui não é descendente de imigrantes? Alguém nasceu aqui? O avô, o bisavô, o tataravô, tudo nasceu aqui. Só se for de família indígena e de algum grupo indígena. Todos somos imigrantes. Todos. Todos somos filhos de imigrantes. Rejeitar os imigrantes é rejeitar Jesus. Porque ele disse, eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Então, acolhamos. E uma maneira de ajudar é conhecer esse grupo que está ali fora, que é um grupo de produção e que tem o que hoje? De queijos e outras. Então, a gente pode, no final, por favor, visitem lá, conversem com eles e quem puder, ajude também. Nós estamos na novena de São Miguel, já no quarto dia. Quem quiser ouvir a novena de São Miguel está no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Em todos esses lugares tem a novena de São Miguel. Pode entrar no meu Facebook e vai encontrar. Também no Twitter tem lá a novena de São Miguel. É sonora, gravada aqui na Universidade de São Judas. Já está no quarto dia. Ah, mas eu não fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Faz recuperação. Tem todos os dias. Está no nosso site. www.oarcanjo.net. Entrem lá. E as fotografias do batismo feitas pelo Carlos vão estar todas lá no nosso site. www.oarcanjo.net. Todo mundo aprendeu como é? www.oarcanjo.net. Lá está a novena. Quem não fez os três primeiros dias, faça hoje a recuperação e amanhã faça o quinto dia acompanhando. Cada dia um anjo. Hoje é o anjo da amizade. Se vocês ouvirem, vocês vão gostar muito. Porque quem manda os anjos para nós é São Miguel Arcanjo. E quem quer ter um anjo, tenha São Miguel como seu anjo. E quem quer ter um anjo.